...de vídeo pra ele. Felipe, faz um teste da vida real pra você sair da tua bolinha. Sai de casa com o teu carro, chega num bar com 10, 20 pessoas, fala assim vem cá, quem aqui discorda de mim nisso, nisso, nisso vão levantar 7 ou 8. Aí tu faz o seguinte irmão, tu vira pro 7 ou 8 e fala assim você é genocida e você é fascista. Mas cara, cara faz feito homem. Aí você vai ver a diferença do mundo virtual e você vai ver a diferença do mundo real. E aí você vai compreender porque que você vive numa bolha. Entendeu? Porque você vai entender que você não pode chamar as pessoas de genocida e de fascista pra discordar de você. Sabe por que? Porque tu vai tomar um tapa na cara, irmão. Tu não vai falar uma parada dessa pro cara. Você vai falar online porque tu vai lá e bloqueia. Porque você vai lá e liga pra tua amiga lá do Twitter e ela vai lá e bloqueia o cara. Porque ela vai lá no Instagram e derruba o meu vídeo. Porque você afirou nos 40 milhões que dá dinheiro pra caralho com esses caras. Entendeu? Agora, vai lá e fala na cara das pessoas. Sai da rede social e entende o que você pode ou não falar pras pessoas. Macho Geek é o melhor nome de canal que eu já vi dentro dessa plataforma. Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Macho Geek na área. Você provavelmente já ficou sabendo sobre o caso do Gato Galáctico que tá sendo cancelado pela militância no Twitter. E esse foi um dos cancelamentos mais baixos e covardes que eu já vi na internet, pelo menos desde que eu tô aqui com o canal no YouTube. Tem vários canais da Liga Nerdola comentando sobre esse assunto. Queria parabenizar a todos que estão se posicionando nesse momento. E recomendo que vocês assistam os vídeos dos outros canais. Cada um tem uma perspectiva diferente e traz novas informações. A gente fica aqui debatendo agenda woke, se é lacração ou não, porque isso é nosso hobby. A gente faz isso pra se divertir. Mesma coisa que debater quem é mais forte, Goku ou Superman. Mas a nossa verdadeira função aqui é combater essa militância nessa guerra cultural e também acabar com essa cultura do cancelamento. E essa é a razão da existência da Liga Nerdola. Mas, enfim, pra contextualizar vocês, toda essa situação começou após uma decisão do STF que legalizou ali o porte de Nha Coma, né? Não sei nem se eu posso falar essa palavra aqui, que o YouTube é muito sensível, né? Mas... E o Gato Galáctico foi publicamente criticar essa decisão e respondeu bebendo leite e falando que poderiam descriminalizar também o leite cru, porque não faz o sentido ser ilegal. E o Gato Galáctico, ele tem uma dieta peculiar, né? Que é rica em proteína, ele só consome carne, leite e alimentos ricos em proteína. E é nesse sentido que ele fez essa publicação. E o Felipe Neto também tinha feito uma publicação elogiando a decisão ali do STF, comparando com o álcool. E o Gato Galáctico respondeu o Felipe Neto, né? Criticando ele por estar comemorando aquilo. Toda essa treta pessoal entre Gato Galáctico e Felipe Neto gerou toda essa tentativa de cancelamento que foi articulada justamente pelo Menino Espertinho. O Menino Espertinho pegou esse tweet do Gato Galáctico e pegou outro tweet também e criou uma narrativa de que o cara é um nazi simplesmente porque estava bebendo leite. Ele primeiro pegou um tweet aqui do Gato Galáctico anunciando que seria pai novamente. E uma pessoa respondendo falando Ronaldo, salvador da raça PQP, meu herói. E o Ronaldo respondeu com um emoji ali batendo continência. E dentro dessa narrativa do Felipe Neto, e é óbvio que isso aqui tem um contexto completamente diferente. Ele querendo colocar como se o cara estivesse ali defendendo a raça aliança. Não. Aqui, obviamente, o cara está falando sobre a raça humana, pessoal. Pelo menos qualquer um que leia fora dessa contaminação que teve esse debate, é isso que vai entender com essa postagem. E o Felipe Neto publicou isso ao lado do Gato Galáctico bebendo leite com uma camisa verde e falou, olha, isso aqui é um apito de cachorro, é um dog whistle, etc. Criando essa narrativa tosca e patética até. Mas o que mais me admira é que a mídia completamente porca, né, compra esse tipo de narrativa da forma mais fácil e inocente, entre aspas, possível. Você pesquisar no Google, esses são os tipos de matérias que vocês vão ver, né, ó. Gato Galáctico, youtuber é criticado por símbolos ligados ao bigodismo, ídolo infantil acusado de apologia ao bigodismo, internatos acusam youtuber infantil de apologia ao bigodismo. Mano, as matérias estão levando essa acusação completamente patética, sério. É isso, cara, é isso que me revolta. Sério, isso aqui desmotiva a gente pra cacete, porque, cara, olha como funciona o jornalismo hoje. Isso aqui é vergonhoso, eu tenho, cara, vontade de vomitar, vendo esse tipo de coisa. Os caras são muito covardes. Isso mostra como funciona a cultura do cancelamento. A gente não tá falando só de perfilzinho de adolescente no Twitter que fica espalhando mentira e cancelando os outros. A gente já mostrou que existe toda uma rede conectada e de pessoas com muita influência, inclusive grandes marcas que participam disso. A gente recentemente teve o caso da Mind, né, com a banca digital, onde isso ficou escrachado e agora continua acontecendo. É óbvio que eles têm seus grupinhos ali, né, onde eles ficam esquematizando esse tipo de coisa de cancelamento, mas tá mais que escrachado o que acontece e da forma mais porca e covarde possível. E óbvio que isso virou uma piada na internet, pelo menos entre as pessoas que têm o mínimo de caráter, né, todo mundo viu quão ridículo era isso e as pessoas começaram a zoar o próprio Felipe Neto por essa narrativa. O perfil esquerda na net, que é um perfil hilário, né, que eu recomendo que vocês acompanhem também lá no Twitter, publicou um vídeo das pessoas que pegaram o Felipe Neto bebendo leite com uma camisa verde também e começaram a mostrar isso, né, responder as publicações dele com isso, falando que olha o quão patética é a sua narrativa, você também pode ser acusado disso, etc. É esse que foi o ponto e todo mundo começou a zoar, inclusive tem esse vídeo aqui que tá mostrando um monte de publicação fazendo exatamente isso. Parabéns ao esquerda na net, é isso aqui, ficou muito engraçado. E o Felipe Neto ficou muito tiltado com essa zoeira e ele simplesmente acusou quem estava fazendo isso de neonazi. É esse o nível desse bosta, cara. Então, é isso, pessoal, vocês entenderam qual é a natureza desse cara, mano? Quem discorda dele é nazi, quem zoa ele é bigodista. Cara, como que alguém leva um cidadão desse minimamente a sério? Como esse cara consegue pautar a mídia, velho? Desse jeito? Mano, é sério, acabou o Brasil, galera. O ocidente está acabando justamente por causa disso. Essas são as pessoas que têm influência na sociedade hoje. Mas, enfim, a narrativa dele foi essa, né? Que resgataram o meu vídeo e que eu tô de camisa verde bebendo leite quando era iogurte. E o ponto da galera zoando não era falar que ele era bigodista por causa disso. Era só mostrar o quão patético ele é, o quão ridículo ele é, criando essa narrativa. E eu também citei isso numa postagem no Twitter, né? Eu publiquei essa foto também do Felipe Neto com essa narrativa escrota e falei que, fique claro, o Neripe feto é bigodista por tentar desumanizar, perseguir e censurar seus opositores políticos. Não beber leite e usar camisa verde. E é isso que tá aqui, cara? Tá escrachado que essa é a tática recorrente do Felipe Neto. Você fez uma piada com ele? Olha do que ele chama. Neonazi. É isso, cara. Como alguém não consegue perceber isso? Eu fico, mano, perplexo com o que vem acontecendo. O Felipe Neto virou uma escola de youtuber militante de Twitter. E muita gente usa essa tática pra perseguir pessoas que discordam. E eu falo isso do Felipe Neto porque eu fico impressionado como as pessoas ainda levam a sério essa figura abjeta. O Felipe Neto chegou ao absurdo de falar que a bandeira da Ucrânia era neonazi, chamando todo mundo que usava a bandeira de bigodista. E ele passou tanta vergonha nessa época que ele foi humilhado e refutado pelo próprio embaixador da Ucrânia aqui no Brasil que respondeu ele e explicou que ele tava falando uma completa mentira. E aquilo era absurdo. Então como que as pessoas ainda levam esse cidadão a sério e mídia replica a matéria falando coisa nesse sentido. E um monte de gente continua aí também reproduzindo esse tipo de bosta. Eu não entendo sinceramente. O Gaveta ele é um youtuber que ele tem um verniz assim isento, digamos, porque ele tem muito conhecimento técnico sobre edição e muita gente acompanha o canal dele justamente por causa da sua qualidade por causa do seu profissionalismo. O problema é que o Gaveta se aproveita dessa posição, digamos assim assim como Castanhari, né? E acaba influenciando pessoas com seu viés político. E é aqui que ele simplesmente mostrou o seu verdadeiro caráter. No meio de toda essa confusão, o Gaveta resgatou ali um trecho de um vídeo que ele publicou recentemente falando sobre vilões, né? E vilões bebendo leite como isso tem a ver com o Supremo Acia Branca. Ele foi lá e mandou esse corte como uma indireta pro Gato Galáctico. Isso aqui foi simplesmente baixo e covarde. Ele obviamente tá criticando o Gato Galáctico por discordar do cara por achar que o cara é mais conservador porque o cara é cristão e tá tudo bem você discordar do cara. Mas isso aqui, mano é um ataque completamente covarde. Gaveta, Felipe Neto e outros estão na internet simplesmente criando essa narrativa pra perseguir pessoas que discordam. E eles estão fazendo isso por trás de um computador protegidos ali, né? Por trás de um teclado e tal. Mas na vida real eu duvido que eles tenham coragem de fazer isso com qualquer um que seja. Chegar na cara da pessoa e falar, ah, você é a NASA, você bebe leite. Cara, olha o nível que nós chegamos, cara. Reflitam aí, pessoal. Eu tô fazendo esse vídeo aqui indignado com a necessidade de eu fazer um vídeo desse. Cara, é surreal, mano. Mas enfim, obviamente quem retweetou esse vídeo do Gaveta foi ninguém menos que ele, né? O Delip Feto. A gente vê que isso é uma coisa coordenada, né? Tá todo mundo juntinho promovendo esse instrumento virtual pra tentar destruir a carreira do cara. Isso nem é novidade, né? O Gaveta veio do Jovem Nerd, ele tem muita ligação lá com esse grupo que virou um chorume de militância e de promoção de cultura de cancelamento. Tá aí agora o resultado, todos eles juntinhos tentando destruir um cara conservador, cristão. É esse o nível dessas pessoas. Eu respondi a essa publicação do Gaveta, né? E eu falei aqui o seguinte, a indiretinha do Gaveta mostrou seu péssimo caráter. Felizmente, o público do Gaveta não é tão esperto e quem chamou o Gato Galáctico de Nazi vai se F bonito na justiça. E o melhor é que estimulando isso, o Gaveta jogou os próprios fãs na fogueira. Foi duplamente canalha. E cara, eu quero ver muito o Gato Galáctico enchendo o toba dessa galera de processo. Ah, mano, vai ser uma delícia ver essa galera esperneando e chorando na internet, pedindo perdão de joelhos, porque não, eles não queriam falar isso e etc, tentando se justificar. E essas pessoas foram influenciadas por vários influencers, né? Digamos assim, como o Gaveta, como o Felipe Neto e vários outros covardes, né? Que não tem coragem sequer de citar o nome da pessoa explicitamente, mas, no final das contas, eles sabem o que estão fazendo e estão estimulando que outras pessoas tomem esse tipo de atitude. É engraçado que essa bolha, né? Ficam acusando os nerdolas de que, olha, nerdola, elfo não existe, são só pixels na tela. E o Gaveta simplesmente postou um vídeo usando ali filmes e séries pra falar sobre esses símbolos de beber leite. É engraçado porque eles que mostram que tem muita dificuldade de separar a ficção da realidade, veja bem, isso realmente existe. Essa simbologia, né? Explorada no cinema, na TV, por diretores, produtores, realmente acontece isso. Mas, você usar isso pra comprovar que alguém na vida real é bigodista por beber leite, é completamente patético. Isso mostra, né? Quem tem dificuldade de separar a ficção da vida real. Cara, arrume ao menos um argumento melhor pra você acusar alguém de algo tão grave. Você simplesmente usar filme e série pra isso, a gente vê que é um verdadeiro chapéuzinho de alumínio, né? Não! O Gato Galáctico, ele é nazi, sabe por quê? Porque quem bebia leite é o Homelander? Mano! Ah, velho, pelo amor de Deus! Sabe quem vão chamar de nazis depois? Os gênios siameses. Lembra daqueles humoristas lá que sempre estão tretando com essa galera woke do humor, né? Que foram lá e destruíram o Sentinelli e que ficou aquela treta? Daqui a pouco essa é a narrativa, por quê? Porque os caras se vestiram de Homelander. Pois é, os caras se vestiram por causa de um meme, não por concordar com nada que o Homelander simbolize, né? Mas, no fim das contas, não. Vão chamar os caras de nazis simplesmente por causa disso. É surreal! E é esse o nível de interpretação desses lixos, né? Que são influenciadores que deveriam ter um pingo de responsabilidade, mas simplesmente pra promover o cancelamento criam essas narrativas absurdas. Chegaram a falar que o Gato Galáctico tava fazendo um símbolo de ok, que aquilo ali é um dog whistle, um apítulo de cachorro, quando na verdade você vai ver no vídeo do Gato Galáctico ele tá contando até três antes de entrar no palco. Cara, isso é muito lixo! Isso aqui é completamente desonesto. E é triste ver influenciadores como o Gaveta, né? Embarcando nesse cancelamento. E assim, deixa eu abrir um parêntese importante aqui, porque eu tava esquecendo de algo muito importante. Esses militantes são tão imbecis que eles estavam acusando a esposa do Gato Galáctico de ser nazi, bigodista, por divulgar ali uma imagem do filme Bastardos Inglórios no aniversário do Bigodinho. E assim, obviamente que uma pessoa que divulga o filme Bastardos Inglórios é uma pessoa que odeia e abomina o nazinho. Ela tá divulgando aqui um filme que tem uma mensagem claramente anti-nazi. É um filme que conta a história de caçadores de bigodistas. Então não faz sentido tratar isso como com algum tipo de homenagem, né? Mas o que esperar de alguém que não entendeu o filme? Esse cidadão falou no tweet o seguinte, que a esposa postou nos stories ali uma foto dos vilões de Bastardos Inglórios. Assim, ele tá pegando os caras que são caçadores de nazi no filme e considerando esses caras os vilões. A situação é tão ridícula e hilária que até o Miguel do P.U.I. respondeu essa publicação. E assim, todo mundo sabe que o Miguelito aqui tá mais pro lado lacrola da força, né? E o Miguel falou aqui o seguinte, pera, os heróis de Bastardos Inglórios são os nazi? Então, mano, é surreal. E essa é a galera que fala que a gente primeiro não entende o que a gente vê, né? Que a gente não entende filme, série, etc. E segundo, é a gente que tem dificuldade em separar a ficção da realidade, né? O cara não compreendeu nada. É um militante completamente perdido que só tá preocupado em lacrar e falar bosta na internet. Isso aqui é uma comprovação de como funciona a mente de azeitona dessa galera. E pra deixar claro que não tem absolutamente nada a ver com essa lenda, o Ronaldo, o gato galáctico, ele se manifestou no Twitter. Ele apagou a publicação bebendo leite. É absurdo, né? Ele tava bebendo leite, pois é. Mas deixou claro que não tem absolutamente nada a ver com essa merda, que ele abomina o nazismo. E ele decidiu apagar a publicação porque aquilo poderia ofender algumas pessoas e que também aquilo estava afetando a sua família. E a sua esposa está grávida e isso foi recentemente anunciado por ele. Então, eu entendo completamente a atitude do Ronaldo aqui nesse caso. Mas enfim, tem uma charge muito interessante publicada pelo Negativist Comic, que é um perfil bem legal lá no Twitter que eu recomendo que vocês acompanhem. Ele faz ali umas tirinhas engraçadas. ele publicou uma tirinha falando sobre isso. Essa tirinha diz o seguinte, ó. Veja, ele é um nazi e apontando aqui para um nazi de verdade, né? Um militante falando, né? Daí o nazi falando tudo bem, eu me rendo. E depois o militante falando você não, camarada. Hã? Aquele monstro bem ali e tá o gato galáctico bebendo um copo de leite ali comendo um biscoito. E a gente tem muito nazi saindo do esgoto aí e inclusive se mostrando publicamente, né? A gente não tá falando de indiretinha de dog whistle de apito de cachorro são pessoas que estão vindo publicamente comemorar os ataques que fizeram a Israel ou então contra judeus e tal. Então, em grande parte essa galera que tá tendo esse tipo de postura é uma galera militante. É uma galera do lado lacrola da força. Então, eles ficam caladinhos e do nada também criam essa narrativa para combater um nazismo inexistente. E, cara, é triste e é lamentável ver o nível que nós chegamos para as pessoas simplesmente atacarem um outro influenciador que discordam porque o cara é conservador é cristão e criar uma narrativa tão suja, né, velho? Mas, enfim, vamos aguardar os próximos capítulos. Eu estou esperando ansiosamente pelos processos que vão vir e vai ser uma choradeira da militância que vai dar muito conteúdo aqui para esse canal e eu vou trazer para vocês, obviamente, para a gente rir bastante juntos, ok? Bem, então é isso. Esse é o vídeo de hoje e, antes de mais nada, prestar minha solidariedade ao Gato Galáctica e sua família que estão sofrendo esse ataque covarde, né? Que Deus proteja vocês nesse momento que deve estar sendo muito difícil, obviamente. E também eu vou finalizar o vídeo deixando aqui o comentário do Rica Perrone que é um comentarista esportivo que eu particularmente gosto bastante. Eu vou deixar um trechinho desse vídeo onde o Rica Perrone comenta sobre o Felipe Neto e simplesmente destrói o menino espertinho. E essa opinião agora vale para outros influenciadores como o Gaveta que estão se comportando exatamente como o Felipe Neto. Duvido que o Gaveta tenha a coragem de chegar ao vivo pessoalmente na cara do Gato Galáctico e falar isso, né? Falar essa barbaridade chamar o cara de histrofóbico ou fazer esse tipo de acusação se a galera além de ter baixa testosterona tem um péssimo caráter e isso está comprovado nesse tipo de atitude, né? Enfim, deixo vocês agora com o vídeo do Rica Perrone muito obrigado a todos vocês pela audiência e até o próximo vídeo. Filipe, faz um teste da vida real para você sair da tua bolinha sai de casa com o teu carro chega num bar com 10, 20 pessoas fala assim vem cá quem aqui discorda de mim nisso, nisso, nisso vão levantar 7 ou 8 aí tu faz o seguinte irmão tu vira para o 7 ou 8 fala assim você é genocida e você é fascista mas cara, cara faz feito homem aí você vai ver a diferença do mundo virtual e você vai ver a diferença do mundo real e aí você vai compreender porque você vive numa bolha entendeu? porque você vai entender que você não pode chamar as pessoas de genocida e de fascista para discordar de você sabe por que? porque tu vai tomar um tapa na cara irmão tu não vai falar uma parada dessa pro cara você vai falar online porque tu vai lá e bloqueia porque você vai lá e liga pra tua amiga lá do Twitter e ela vai lá e bloqueia o cara porque ela vai lá no Instagram e derruba o meu vídeo porque você afigou nos 40 milhões que dá dinheiro pra caralho com esse cara entendeu? agora, vai lá e fala na cara das pessoas sai da rede social e entende o que você pode ou não falar pras pessoas né? outro dia, pô se você não luta contra não sei o que você é fascista mas é que é, Felipe? quer dizer que você não tem a mesma causa que você se eu não sou enganjado contra você eu sou fascista e você sabe que chamar outra pessoa de fascista mas é crime irmão, vai lá num lugar vai na minha pelada vai na minha pelada do lado da tua, Felipe mas você nega que você joga eu já aproveito que você joga só que você vai estar lá mesmo a semana que vem jogando vai na minha pelada vai até o campo do lado pega 10 pessoas da minha pelada e fala assim eu acho que vocês são fascistas e fica paradinho esperando o que vai acontecer, irmão aí você vai aprender que na vida real as coisas são assim você não pode ofender as pessoas do jeito que você quer você não pode falar o que você quer pras pessoas a tua geração de pau a outra geração vai te dar um tapa na cara porque é assim que a vida funciona, irmão você não pode ofender as pessoas você não tem nem tamanho pra ofender as pessoas, cara você é um chassi de grilo do cara, né? entendeu? na minha época você tinha que ter tamanho pra poder falar o que você quer pros outros hoje você tem a porra de um bloquizinho e um telefone que você liga pra tua amiguinha no Instagram e ela vai lá e segura e você é o famoso menininho de condomínio que o papai e a mamãe desse pra te ajudar na briga olha, cara vai falar na cara dos outros que você fala na internet e aí você vai entender porque as pessoas estão vivendo na cara de você porque que tá todo mundo vibrando com a hipocrisia porque todo mundo tem vontade de dar um chacoalhão em você e não pode porque você fica escondido na tua casinha na tua mansão ali só que hoje o pessoal tá te dando um chacoalhão online porque se fosse presencial eu corto o meu fora, irmão você não é homem de chegar na cara de ninguém ninguém meter o dedo na cara sem segurança e falar você não é homem de fazer isso e aí e aí e aí